Não me cansarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz que me faz resultar É fruto do Seu amor Glória, glória Glória a Jesus com o fervor Ele serei vencedor Oh glória ao meu Redentor De quando Jesus me chamou Concesso de dar-lhe louvor Foi Ele quem me reza a dor Bendito é Cristo, Senhor Glória, glória Glória a Jesus com o fervor Ele serei vencedor Oh glória ao meu Redentor A santa presença de Deus Meu cálice faz transformar Terei regozito do céu Glorioso, eterno sem par Glória, glória Glória a Jesus com o fervor Ele serei vencedor Oh glória ao meu Redentor Aê!